Olá, Grupo 4! Bem-vindos de volta à nossa aula de inglês. Abre seus livros na página 55. Hoje, nós vamos fazer uma prática oral. Para a gente poder fazer uma prática oral, eu gostaria que vocês pegassem o primeiro livro do primeiro bimestre e abrisse na página 55. Trata-se de um exercício que vocês já sabem fazer muito bem, tá? Vocês também podem entrar no portal e ouvir o áudio desse exercício. Ou você apenas toca esse vídeo novamente para poder solicitar a algum familiar que faça a variação. So, in this exercise 5, we have here the adjectives vocabulary. We are gonna repeat after me. You are gonna repeat after me, ok? Let's go! So, 1. Active. Active. 2. Brave. Brave. 3. Funny. Funny. 4. Kind. 5. Kind. 5. Naughty. Naughty. 6. Outgoing. Outgoing. 7. Quiet. Quiet. 8. Serious. Serious. 9. Shy. 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 Very good. Agora, você vai procurar um parente da sua família. Can be your mom, your daddy, your big brother, your big sis, ok? Your granny, ok? E você vai repetir. Agora, você vai falar sozinho, na verdade, essas palavras. Eles vão ouvir e eles precisam te avaliar circulando uma dessas carinhas aqui, ok? So, practice again, look for a relative, and good luck. Bye, guys. See you next class.